Esse Congresso Nacional não pode assistir a essa situação do país como se fosse normal. Nós não estamos vivendo aqui uma situação normal. O senhor Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista ontem à rádio, dizendo que nós vivemos uma normalidade democrática. Que normalidade democrática é essa, onde o país, as pessoas, os milhões de brasileiros estão cada vez mais vivendo na miséria, onde o país não tem emprego, onde o país vive essa pandemia absurda. Nós somos o terceiro maior país com número de infectados, o segundo país com número de mortes e o primeiro com número de mortes por infectado. Esses são os recordes. Medalha de ouro, de prata e de bronze do senhor Jair Bolsonaro e a sua equipe destruidora do Brasil.